Passei no teste da vida real Mas não me sinto vivo Me falam que as dores passam com o tempo E esperei por muitos anos Eu acho que não existo Eu me sinto dividido Um lado meu me ama Mas o outro me odeia Eu não consigo expressar Toda essa caiva que apita em mim Eu tenho medo de me machucar Por isso fico sozinho Dores de tempo Minha vida só foi melangolia Causa tentativa de superação Eu me afundava na solidão Porque eu tive que nascer um fracassado Hoje eu me pergunto Por que eu me escondo? Isso tudo é culpa minha Tudo é culpa minha Meus sentimentos tão divididos Como o caco de vidros Me sinto quebrado Estou machucado E a cada dia me sinto aflito Olho o calendário Me sinto esquisito Contando os cheios Pro meu suicídio Em caco de vidros Eu vivo escondido Me sinto aflito Estou dividido Em caco de vidros Mas é hoje que eu decidi mudar Uma pessoa se afoga no imenso mar A cada letra que aparece no luar Quantas estrelas existem Eu não consigo contar O número de estrelas que existem no céu Não dá pra contar Mas ele é tão lindo Então não importa quantas vezes o mundo me derrubou E eu vou levantar Não importa o risco Em caco de vidros Eu vivo escondido Me sinto aflito Estou dividido Em caco de vidros 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 Em caco de vidros